Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Santander, reduzindo o limite dos clientes em massa clientes com Visa Infinity, cliente com Mastercard Black, cliente com cartão free, com gold, mundo 1, 2, 3 e por aí vai é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Minha gente, conforme eu falei na live deste domingo, dia 3 de março de 2019 logicamente que aquelas pessoas que não assistiram a live não estão sabendo muitos que estão passando por isso estão chateados com o banco e eu quero esclarecer com vocês algumas coisas que podem estar acontecendo com o Santander um dos fatos é real, então uma das coisas que eu irei falar aqui é fato, é real, aconteceu e outros casos é a situação que vem acontecendo com muitos bancos aqui no Brasil que também vem fazendo isso, já falei de uma outra instituição financeira que faz isso constantemente com seus clientes e o Santander adotou essa medida chata, ruim que prejudica muitos clientes, certo? Bem, eu recebi uma mensagem no meu celular SMS informando o seguinte Leandro Vieira, o seu cartão tal terá a redução de limite em 5 dias para adequação de limite Pois bem, qualquer um sabe que para ter um cartão desse tipo aqui, seguindo a política do banco você precisa ter uma renda superior a 10 mil reais e que você tenha o seu limite consagrado ao cartão Pois bem, como pode um cliente ter um cartão como eu ter o limite de 100 reais nesse cartão Visa Infinity? Não tem lógica alguma, porque um cliente de alta renda ou um cliente com cartão Black Infinity, o mínimo que deveria ter um cartão desse é 10 mil reais e esse cartão vai ter 100 reais de limite Eu não uso o Visa muito, eu uso mais o Mastercard Black O Black não teve a redução, teve a redução no Visa Infinity Então, aconteceu isso comigo e com mais 100 clientes Eu recebi toda essa quantidade de pessoas em um único dia me questionando a redução do limite Quando foi na live de domingo, apareceu mais casos e mais casos Eu perdi a conta então de quantos milhares de clientes vão ter aí o seu limite reduzido em 5 dias pelo Santander Veio pra mim cartão Free Mundo 1, 2, 3 Veio cartão Ferrari, veio cartão Gold, veio cartão Mundo, veio cartão Internacional, veio cartão Platinum, veio cartão Dirt Free e veio os cartões Black também Um dos inscritos que é o mais drástico que eu vi até agora Que é o Rafael Xavier, amigo nosso, membro do canal inclusive Na live ele falou 80 mil pra 150 reais Gente, 80 mil pra 150 reais Tudo isso nos leva a crer que como começou o ano muito ruim As instituições, o comércio, as lojas, as empresas, inclusive os bancos E o que leva a crer é que o banco faz isso, tira o limite dos clientes Pra repassar pra novos clientes Com isso, ele reduzindo o limite pra 100 reais, no meu caso aqui por exemplo Anuidade, vamos falar 800 reais Eles não vão diminuir a anuidade Eles não vão tirar a anuidade Vai acontecer o que? Se eu tiver uma compra aqui de mil reais nesse cartão E eles reduzirem pra 100 reais Vai aparecer como excesso de limite que eu usei E eu vou pagar uma taxa aí de 22 reais Pro banco sem precisar de pagar Porque eu não usei o limite do cartão Mas é assim que eles agem Fazendo isso com milhares de clientes Quantos milhões não recebe fazendo isso? Não é verdade? Tirando o limite dos cartões, eles repassam pra novos clientes Novos clientes irão pagar anuidade também Muitos, como eu, não gostariam de cancelar o cartão Porque é um cartão muito difícil de conseguir Um cartão com bons benefícios Principalmente na categoria do Santander Que é o Esfera Que muitos não gostariam de ter também esse limite Lógico, se ficar com 100 reais Eu vou ficar com um cartão desse pra quê? Pagando anuidade de mil e ficar com um cartão de 100? Não existe isso, só um louco pra fazer isso, não é verdade? Eu vou tentar reverter Se eu não conseguir reverter eu vou falar com vocês nas lives Sobre o Santander E os demais inscritos eu falo pra fazer a mesma coisa Pra vocês abrirem reclamação no consumidor.gov No site do Banco Central Que se vocês juntos fazerem isso A gente pode tentar impedir que o Santander faça isso Com os demais, talvez, futuros clientes também Pois bem Fazendo isso, o Santander, como eu falei Ele vai conseguir tirar o limite desse cartão Passar pra novos clientes Novos clientes irão pagar anuidade E assim o ciclo começa tudo de novo Os clientes vão ter limite Vão pagar anuidade O banco vai ganhar com isso E nós que já pagamos muito pro banco Vão ficar frustrados, não é verdade? Ocorre isso também Por quê? O banco precisa de crédito Dar crédito para os novos clientes Colocar crédito na conta de novos clientes Eles tirando daqui, colocando ali Tirando daqui, colocando ali Eles conseguem gerar maiores receitas também Um exemplo disso é quando vocês pegam o super limite Hoje tá lá, por exemplo, você 20 mil reais 15 mil reais Amanhã o dinheiro sumiu Você não usou, sumiu Aconteceu comigo também isso daí Apareceu 100 mil reais, eu não usei No dia seguinte não tinha mais 100 mil reais Você liga na central e ele fala que é flutuante O limite ele aparece e some Pode voltar como pode não voltar Então eu vou mostrar essa notícia pra vocês aí Pra vocês ficarem cientes Que está acontecendo O Santander tá mandando mensagem Pra milhares de clientes Reduzindo o limite Qual o motivo? No meu caso não tem parcelamento Não tem financiamento Não tem por que reduzir O Rafael Xavier era um inscrito do canal Com 80 mil de limite Reduzir pra 155 reais Uma vergonha total Foi o maior limite que eu vi sendo reduzido até agora E também vi casos drásticos Como eu falei na live aqui De um Mastercard Black com 10 reais de limite Reduzido pra 10 reais de limite Isso é pro cliente cancelar realmente a conta Você pode cancelar esse cartão Que pra você não tem limite mais Então é mais ou menos assim que o Santander tá agindo É uma pena porque eu sou um defensor do banco O Santander Vocês sabem muito bem disso E ele fazendo isso aí Ele só tem a decrescer a sua credibilidade Fazendo isso com os seus clientes Então vamos esperar aí que o Santander Dê uma nota pra nós aqui Informando do assunto Também vou mandar um e-mail pra assessoria de imprensa Santander Pra ver se ele dá alguma nota pra nós E assim que tiver informações melhores Mais apuradas eu trago pra vocês aqui Em primeira mão no nosso canal Pessoal, vamos para os abraços então Meu amigão Thiago Alves De Sertãozinho Um grande abraço meu amigo O pessoal aí de Carapicuíba Um grande abraço pra todos vocês O pessoal aí de Montes Claros Um grande abraço pra todos vocês O pessoal aí que tá no Carnaval no Rio de Janeiro Um grande abraço pra vocês também E o pessoal aí de Salvador Não tá perdendo um homem Um abraço pra todos vocês também Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus